Faz um ano, um ano que estávamos aqui em Valência, será que foi a escolha certa, não foi a escolha certa, tive muitos anos com a Vendel e decidimos há um ano atrás mudar para esta equipa e agora estou aqui um ano depois como campeão atual da Fórmula E, por isso foi sem dúvida a escolha certa, foi uma época incrível, e pronto, mas foi uma época que foi de corrida para corrida a ficar mais fortes, mais fortes, mais fortes, até que chegámos a Marrocos com pole position e vitória, pronto, depois deu-se todo o problema da pandemia, ainda estamos aqui com as marchas na cara, que enfim, foi uma coisa que afetou o mundo inteiro, mas chegámos a Berlim com tudo pronto, tudo muito bem preparados e conseguimos finalizar o ano da melhor forma e trazer o campeonato para casa. O meu telefone não para de tocar, todos os dias, coisas novas, mas é um bom problema para ter. Tenho uma equipa muito boa de gente próxima, irmãos, família, manager, à minha volta, esta equipa, esta família que me isola bem de tudo e me faz continuar focado no grande objetivo. E agora estamos aqui como oficialmente campeonato do mundo, Fórmula E, e vamos tentar ganhar o campeonato outra vez. Poder levar o meu carro, que fui campeão, a andar nas ruas de Lisboa, onde ando praticamente todas as semanas de carro, foi uma sensação incrível. Muita gente a levantar as cabeças a ver o que era e acho que foi uma demonstração boa do que é que os carros elétricos estão a tornar, o caminho para onde vamos com a mobilidade elétrica. Acho que muita gente ficou-se perdida de ver um carro sem-presidente elétrico, aquelas velocidades, aquela potência, até o próprio barulho. E sim, fui recebido pelo presidente no Palácio Belém, em Lisboa, onde fui condecorado com a medalha de mérito e honra. E isso foi um grande orgulho, obviamente. Não, a relação na equipa está muito forte, motivado. Claro, entre o Jev e eu, agora dois campeões na mesma equipa, não há isso em mais nenhuma equipa. Mas continuamos com fome, com vontade de ganhar corridas, vontade de trabalhar. Mas estamos à espera de que os nossos concorrentes estejam muito mais fortes, cada vez mais fortes. Temos um alvo grande nas nossas costas agora, por isso continuamos também nós a trabalhar e garantir que conseguimos continuar a melhorar de ano para ano, porque sabemos que os outros estão a chegar. O objetivo é claro, obviamente, esta equipa trabalha para ganhar e nada muda isso. Eu acho que eu ganhar ou o Jev ganhar ou eu perder ou o Jev perder, são coisas que nos fazem lutar e querer cada vez mais bons resultados. Por isso, há sempre um ângulo positivo e um ângulo negativo de ver as coisas. Só pode ganhar um no final, mas se nos tornar mais agressivos, com mais fome, mais vontade de ganhar, é uma boa coisa para nos motivar. Sim, vamos começar a época 7, ainda com o carro da época 6. Com todo o tema da pandemia, atrasou-nos um bocadinho o desenvolvimento e a equipa quis garantir que, quando homologarem o carro, quando o carro vier pelas pistas, que tem a fiabilidade e a potência e seja o que for, toda a performance ao mais alto nível e então decidimos atrasar a entrada do novo carro até à 4ª curva do ano. Mas pronto, acho que é um carro que já provou ser ganhador, é um carro que andou muito bem na época passada, tenho a certeza que os outros melhoraram. Por isso, prevejo um início de temporada difícil, mas temos, mesmo este carro já foi melhorado, por isso acredito que temos condições para continuar a andar na frente, mas tenho a certeza que os nossos concorrentes vão estar muito próximos. Todos os anos a Fórmula E dá um passo a nível de competitividade. Temos pilotos que entraram no campeonato com grandes nomes. Também o Tom Blom, que está de volta, um piloto que tem feito uma carreira incrível também, vitórias na UTM. Cada vez mais competitivo tudo aqui. O Sam na Jaguar vai, sem dúvida, ser um alvo a bater. O Pascal na Porsche também, acho que vão ser muito, muito fortes, mas é muito complicado agora apontar. Eu acho que vai estar muita gente tão forte e compete-nos a nós, garantir que temos poucos dias maus, ou os dias, quando forem maus, vão serem tão maus quanto os outros. Dias maus vão ficar todos. Por isso, vai ser, acho que este campeonato vai ser mais ganho por aí. Eu acho que em Riada, em Bíria, vai ser um show termos a curtir à noite. Mas eu acho que se vê bem melhor, vamos ver bem melhor nesse dia, nessa curtir em Riada à noite, do que amanhã, por exemplo, com este tempo que as luzes vão ser tão, mas acho que vai ser um grande show.